A Colônia Esperança surgiu por orientação de um espírito, que em uma de suas vidas foi cigano, Dom Carlos Ramírez, que foi trazido pelo mentor da casa, o doutor Adolfo Schultz, no qual falou que ele traria o papel da expansão do conhecimento e dos trabalhos da casa. A Colônia Esperança é uma propriedade que Dom Carlos Ramírez falou que viria para nós. Então, numa das nossas reuniões, nós fizemos abertamente que nós precisaríamos ganhar um sítio. Os que estavam ao nosso redor, a fé menor que um grande mostrado, falaram, Gilberto, você acha que alguém em sã consciência vai te dar um sítio? O senhor Ramírez diz que nós iremos ganhar. Então, eu vou continuar pedindo. Nós ganhamos um sítio, três alqueres e meio, ali em Pozo Alegre, onde ali ele falou assim, ali nós vamos começar a construir uma expansão da cidade de Esperança, que é uma cidade do mundo espiritual, a Colônia Esperança. A Colônia Esperança foi designada para ser um santuário onde todas as pessoas, todos os credos, podem ir lá fazer as suas orações. começamos lá, bem simples, bem humildemente, ficamos bem próximos ali do rio Itaim, então a parte de baixo era brejo, e a parte de cima um deserto. Não nascia nada. Então está tudo certo. Como nós vemos o deserto, e nós estamos com o pé na lama, é o lugar ideal para a gente mostrar que nós temos fé, e com o trabalho a gente consegue fazer todas as coisas. Colônia Esperança, hoje, ela é um refúgio espiritual. Ela tem, dia 22 agora, foi aniversário do oitavo ano da gruta dedicada a Saracali, uma gruta. Tem uma imagem, merege uma água lá, que as pessoas que buscam essa água, ela tem propriedade de cura, que afeto é possível. Certo? Fizemos ali a gruta, depois fizemos lá em cima o mirante, onde lá em cima, quando o Dom Carlos Ramírez falou que nós iríamos colocar uma imagem de uma santa, lá em cima, eu falei assim, tá, vamos fazer. Eu não questiono, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Começamos a construir, deu até data para inaugurar, nove meses para construir tudo. Certo? Tem lá as escadarias, 269 degraus para subir. Lá em cima nós começamos a preparar lá o pedestal para colocar a santa, eu falei assim, e agora? Não posso colocar uma santa de um metro, dois metros. O Ramírez falou assim, a santa tem sete metros de altura e não se preocupe que o doador vai chegar. E de fato aconteceu, né? A dona Vilmara apareceu, ela falou assim, eu vou doar a santa. Fale assim, só tenho certeza. Sete metros de altura, não se preocupe, eu vou atrás do escultor. Ela foi atrás do escultor, tratou com o escultor, foi lá, fez o modo, depois um dia foi Renata e eu e Parmigiane. Lá em 13 Tílias, em Santa Catarina. Vimos lá a confecção da imagem, entendeu? Mandamos para lá. Em contrapartida, ali, uma outra irmã da casa, nós chamamos lá, e ela falou assim, olha lá, eu vou doar um cristal, um cristal rosa. Esse cristal rosa veio lá de cristalina, ele pesa duas toneladas, fica bem assim, em frente ali da imagem de Santa Sara. Lá em cima está a imagem, ali embaixo está o cristal, porque as pessoas possam sentir essa vibração. E assim foi sendo construído. E lá do outro lado, tanto que eu falo para as pessoas mesmo, sabendo de tudo que vai acontecer, nós vamos construir uma catedral, uma catedral dedicada a Santa Sara. Essa é a Colônia Esperança. O objetivo, pessoal, não é conflitar, não é apenas ajudar. Hoje as pessoas sobem lá para poder fazerem as suas preces. Inclusive, o santuário, a Colônia Esperança, ela foi colocada lá pelo governo do Estado de Minas Gerais no roteiro turístico religioso do Estado de Minas Gerais. Faz parte desse roteiro turístico. Inclusive, ontem eu estava lá. Nós temos um espaço de atendimento que nós colocamos no espaço o Guaraci, em homenagem ao Caboclo Guaraci, que faz atendimento na casa. Tem lá um espaço que todos os sábados fazemos atendimento, todas as quartas-feiras também, à noite, lá na Colônia Esperança. Tem toda uma infraestrutura que a gente vai trabalhando constantemente. E justamente lá, na parte de baixo, onde estava toda aquela lama, nós fizemos ali um aterro, colocamos grama, e lá embaixo tem a imagem do Arcanjo Miguel. Esse Arcanjo Miguel é aquele que peleja contra o dragão, como está no Apocalipse. Então, quanto mais próximo essa vibração estiver da Terra, acho que mais protegido nós estamos. Inclusive, quero convidar o senhor Charles, não é? Charles. Charles. Eu conheço ele. Conhece? Eu conheço o Charles. Charles. Ele é lá do Rio Grande do Sul. Gente boa toda a vida. Ele me pregou uma peça, na penúltima vez que fomos lá, me pregou uma peça assim, que ele acabou comigo lá. porque fazia pouco tempo que minha mãe tinha desencarnado. Poucos, dois meses por aí, nós estávamos lá trabalhando. Aí ele foi lá, silenciosamente, me entregou uma camiseta assim, com a estampa do meu pai, da minha mãe. Aquilo ali não teve como não segurar as lágrimas, pela homenagem simples e sincera que ele fez, mas de um coração gigante que esse homem tem. Então, a coluna de esperança é isso. É o retrato da fé, do trabalho, para que jamais, diante de sonho, qualquer sonho que você tenha na sua vida, você desista. Porque a esperança é o... é a força que alimenta a nossa vontade. Então, ela está sempre em movimento. Um dia se for lá na coluna de esperança, você vai gostar. Ela está convidada. Faz questão de acompanhá-lo lá. Com certeza. Eu vou sim. Tá bom. Vou com a família e com todo mundo que eu puder convidar para conhecer todos os trabalhos do Templo Maria Santíssima. Com certeza, estaremos presentes. E tudo isso que foi falado, só deixa claro que tudo que é materializado aqui na Terra, primeiro acontece no plano espiritual. Exatamente. e tudo isso que é materializado. E tudo isso que é materializado. E tudo isso que é materializado. E tudo isso que eu não sei. E tudo isso que eu não sei. E tudo isso que eu estou aqui